Vida de boy Em cima da loja, tô tirando onda Em cima da loja, tô tirando onda Em cima da loja, tô tirando onda No chão ou na água, eu tô motorizado A vista pra geral, virei dono do lago O convite foi feito, as princesas já vem Jet, ski, turbinado, voando igual mil e cem Uma loira na garupa, aqui não é diferente O sol batendo na lupa, mostrando que eu tô presente Brasília capital, dinheiro, luxo e fama Calor de 40 graus, igual Copacabana Os parceiros de sunga e as mina de biquíni No evento ostentando com os manequim de vifrine Quem não toma uísque, aqui não falta cerveja Se Deus tá abençoando, daqui pra frente assim seja Vida de boy, sete mulher na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, tô tirando onda Carupa, DRU e no carona do jet De dia em cima da água, de noite a pista promete E o sol brilhou mais um dia e me falou que hoje tem Os peixes embaixo da água e na carteira também Vida de gringo, capital, dinheiro, ambição Quem vê de longe até fala É coisa de televisão, hein Sabadão de sol, quer vote com o Skol Tem outra opção, embaixo do meu lençol Alguns falam bem né irmão, outros falam mal Eu apenas vivo do jeito que eu sei Hungria, hip hop, L.A. Vida de boy Sete mulher na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rouba a faculdade Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, tô tirando onda Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calmo, batismo E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calmo, batismo Dias tá santinho, hoje eu quero mais din Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Ao de R8 rasgo o vento, bate qualquer time Chama, reforço, museu, está que eu chego no skyline Ponte pesado das carretas, das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro vai ser namorada E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro vai ser namorada Seu corpo lindo cheio de curvas eu vou percorrer Zorro do assalto eu me apresento com maior prazer Aonde eu passo sobe o cheiro de pneu queimado E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu exala combustível Depois dos 220 eu fico invisível O pesadelo dos boy, porém o sonho das mina Meia noite e as carretas em volta da piscina Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista Sentou no banco do carona, é mal a sala vista Te levo pro motel, carinho e hidromassagem Nós acelera o motor fazendo sacanagem E aí boy, po, 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 po Galera se gostou da nova atualização desse jogo Deixe seu like, se inscreve no canal E é nóis, fui!